Esse 68 da coxinha diz o seguinte Determine o volume de um paralelequico retângulo Cuja base é um quadrado, ó É um quadrado de lado 3 Ele deu isso aqui O lado da base é um quadrado lado 3 E cuja altura é o topo da diagonal da base Ele falou que a altura é o topo da diagonal da base Lembrando que Se a base é um quadrado, ó Aqui eu tenho um desenho, né? Aqui tem 90 graus e tal Não é preciso tudo, né? Vamos lá Nós já sabemos aqui Que a fórmula de diagonal da base Que é diagonal do quadrado É L raiz de 2 Vamos colocar a fórmula direta Para fazer o cuidado Que ele tem com a glória Então o lado é 3 Fica 3 raiz de 2 Eu já sei que a diagonal aqui é 3 raiz de 2 Ele falou lá no mostrado Que a altura, ó É o topo do desenho Então vai ser o quê? Então a altura vai ser 2 vezes 3 raiz de 2 E vai ser 6 raiz de 2 Acabou o exercício A primeira altura foi bem simples O que ele pediu aqui pra gente? Ele pediu determina o volume Aí você coloca lá, ó Logo Como é que eu calculo o volume aqui de um paralelipico retângulo? Lembra que o começo é o seguinte A ideia Que vem primeiro na minha cabeça É isso aqui, ó É que o paralelipico retângulo A gente pensa nas medidas A, B e C, né? Três diferenças Essa frase aqui foi colocada Na ideia de um prisma De base quadrangular regular Por isso que a base é um quadradinho, né? Só que aquilo também é um prisma Só que isso aqui é regular por quê? As bases são iguais Então Como é que foi o volume do volume aqui Do paralelipico que eu dei pra vocês? A, B, C, beleza? A, B, C Aqui é a mesma coisa, ó A, B, B, C Ou Como você tá com uma basezinha já bonitinha Você pode fazer a área da base vezes a altura E quer dizer a mesma coisa A área da base vai ser quem? A, B Vez a altura C Pensamento é o mesmo Então pra calcular esse exercício aqui Mesmo ele chamando o lado anunciado De paralelipico Então eu não te falo que é um prisma Quadrangular, regular Mesmo com a linguagem Como diferente Mas quer dizer o mesmo processo Eu vou calcular assim, ó O volume vai ser S, B Que ele chamou de quê? Área da base Vez a altura Cadê a área da base? Professor Vamos calcular aqui, ó Área da base Se a base é um quadrado Então a fórmula do quadrado É lado ao quadrado Fica 3 ao quadrado Área da base Ela mostra Não tá aqui em centímetros quadrados, né? 3 medidas E 10 centímetros, né? Tudo bem Então acabou Área da base é 9 Vez a altura 6 raiz de 2 Só multiplicar 9 vezes 5,4 Raiz de 2 Centímetros cúbicos Porque ele calma o volume da figura Acaba com isso Beleza?